Olá, amores! Tudo bom com vocês? Hoje vim aqui trazer mais um videozinho pro canal pra falar de uma pomada milagrosa, gente. Uma pomada maravilhosa que acaba com queloides. Isso mesmo, com queloides. Parece até inacreditável, né? Bom, assim, eu fiz minha primeira sessão de laser, tava tudo cicatrizado, minha mão direitinho, né? Aí, depois de cicatrizado, alguns problemas aí, o falecimento de minha avó, minha avó faleceu, aí no velório, de repente, já cicatrizado, começou a coçar e inchar. Tudo bem, né? Passados os dias, coçando e inchando, eu digo, oxe, já tava cicatrizado. Como pode acontecer isso? Aí, fui pesquisar na internet. Aí, tinha dizendo que ou era hereditário, né? Só que minha família não tem índice de queloide, ou sistema nervoso emocional. Aí, eu me liguei, eu digo, ah, o emocional, né? O velório, a família morre, essas coisas, a gente fica abalado. Tudo bem, ficou alta a minha mão, com os relevos, a coisa mais feia, parecia as costas de um jacaré. Bom, pesquisei na internet, jeito de acabar com o queloide caseiro, né? Tudo a gente vai logo pra internet, né? Aí, tinha lá uma moça que disse que tinha usado no queloide do pisse e tinha sumido em três dias uma pulmada. Essa pulmada aqui, gente, ó. Proprionato de clorbetazol. Tá vendo aqui, ó? Acho que dá pra vocês verem. Gente, essa pulmada é maravilhosa. Comprei, foi R$10,00 essa pulmadinha. R$10,00 já usei quase toda. Porque eu não passava só um pouquinho, eu ensopava mesmo, entendeu? Minha mão ficava branca. Não pode usar mais de sete dias, porque ela é cuticóis e cuticóis ela afina muito a pele, entendeu? O máximo é sete dias. Se não resolver o seu queloide, aí já não sabe mais o que fazer. Porque pelo menos o meu resolveu em cinco dias. Cinco dias de uso dessa pulmada, sumiu o queloide todo de minha mão. Ó, tá lisinha, tá vendo? Isso aqui tava tudo cheio de modrongo. Aquelas coisas, aquele alto relevo. Parecia as costas de um sapo, de um jacaré. Eu fiquei louco, louco, louco. Aí, comprei, não com muita esperança. Comecei a passar gente. Essa pulmada é milagrosa demais. Sumiu tudo. Super recomendo. Você furou um pisezinho, tá com o queloidezinho. Três dias, no máximo, some. Muitas pessoas com três dias, quatro dias, eu fui com cinco dias. Só que eu continuei usando os sete dias, né? Porque, pra garantir. E é muito boa essa pulmada, gente. Só fiz esse vídeo pra indicar ela a vocês. Não precisa de receita, nada. Ela é maravilhosa. Você compra em qualquer farmácia. Foi dez reais aqui na minha cidade. Essa pulmada. Proprio na de clorbetazol. E é a milagrosa. Eu amei e acabou com meus queloides. Teve gente lá comentando queloides já antigo. E acabou os queloides. Some, some de uma maneira que você fica impressionado. Minha mão voltou ao normal. Maravilhosa. Então, gente. É só isso. Espero que gostem do vídeo. Não esqueçam de dar o like. Compartilhar, né? Se inscrever se não for inscrito. E em breve trarei mais vídeos. Inclusive a segunda sessão, né? Que já tá marcada. Um beijo. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.